Caçada de paca aí galera Cachorrada levantou Vai pra água Cachorrada levantou aí Aí jogou a paca na água Só achar a saída agora Olha aí Tem que saber qual força agora Tem um É Tem esse aqui que não tem meu querido É, mas esse daqui Tá caindo Ela é grande, tá vendo agora? Ela é grande A poção aqui galera A chorrada jogou dentro da água Aqui na água Olha a ponteira Olha a ponteira A chorrada caçando na água aí A paca aqui é livre Muita água Pegar hein Dá trabalho Agora é só questão de sorte Hã? Hã? Hã?